Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda Discuti com a minha mulher e decidi morar na rua Uma semana de tormento, uma mulher me perguntou Me confundiu, não sei com quem, discursou o seu amor Foi atrás da mendoeira que eu taquei nela bolado Senta pro desabrigado, fica pro desabrigado Hoje você pode até meu pau ficar esfolado Senta pro desabrigado, trava pro desabrigado, mulher Fica pro desabrigado, senta pro desabrigado Senta pro desabrigado, trava pro desabrigado Mas ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem fudendo seu mendigo favorito Ela quer sentar, quer prazer a todo risco Então vem fudendo seu mendigo favorito As mulher quando tá embrasada gosta de fazer loucura Vem fuder com os moradores de rua Vem fuder com os moradores de rua As mulher quando tá topada gosta de fazer loucura Vem fuder com os moradores de rua Vem fuder com os moradores de rua Ai caralho, que coisa de louco Vou morar na rua pra comer mulher dos outros Ai caralho, que coisa de louco Vou morar na rua pra comer mulher dos outros Tchau, tchau Brasil